Goiás passou a ser o terceiro maior produtor de grãos do país. São mais de 27 milhões de toneladas produzidas no estado. A soja é um dos destaques. As lavouras goianas são assim, a perder de vista. São milhões de hectares cultivados todos os anos. Goiás é um dos principais estados produtores de grãos do Brasil. Tanto que a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, já fez a projeção para a colheita. O atraso das chuvas não afetou o plantio e as condições climáticas atuais são favoráveis, principalmente a soja. O seu Carlos atua na área de agronomia há cerca de 30 anos e ficou surpreso com tamanha produção de soja neste ano. Mais de 12 milhões de toneladas. Eu acredito que só o complexo soja, o produtor rural, ele faz rodar dentro de Goiás mais de 15 bilhões de reais. É só no processamento dessa soja dele entregar aos armazéns. Fora toda a cadeia que vem ao largo da soja, de produção de óleo, farelo, carnes. Os preços também estão sendo comemorados. A saca de soja está sendo comercializada com um preço para lá de bom. Apesar de Chicago, que é a bolsa que rege todo o preço de soja no mundo, está bem acanhado, o produtor rural está chegando a receber mais de 90 reais agora no início do mês de maio na soja, que é um preço excepcional, trazendo uma rentabilidade para o setor. Com boa produção e preço justo em 2020, o resultado não pode ser outro. Tudo colabora para estimular o produtor rural a já ir pensando na próxima safra. E já até negociar, já que os produtores comercializam a colheita cerca de um ano antes. A safra 2021 já vem com um preço médio maior, o que vai trazer mais rentabilidade a se manter os níveis de produtividade que o produtor tem, tendo em vista que Goiás tem um nível muito bom de produtores rurais, com tecnificação, com tecnologia, melhor dizendo, para que eles tenham sempre uma rentabilidade, possam colher sua soja, plantar seu milho safrinha e ter boa rentabilidade no milho também. Esse armazém aqui em Silvânia tem cinco silos, com capacidade para 100 mil sacas cada uma. Ou seja, são 500 mil sacas de soja. Toda soja que está ali dentro já foi comercializada no ano passado. E o movimento por aqui não para. A todo momento tem caminhão carregando e saindo com a soja. Quando saem dos armazéns, a maioria dos caminhões tem destino certo. Os portos brasileiros. É que a exportação desse grão está em alta. Com toda essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, nós temos tido muita chegada dos compradores chineses, das trades chinesas, buscando a soja brasileira. Então isso é muito interessante. Goiás está nessa rota. Goiás tem logística, inclusive melhor que os estados do centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E isso possibilita que a gente esteja apto para exportar. Grande parte das empresas compradoras de soja são mundiais. Elas estão em Goiás, chinesas, indianas, coreanas, e estão levando nossa soja para suprir o mundo de alimentos. Outras culturas de grãos também colaboraram para o aumento da produção goiana. O milho também se destaca no levantamento da Conab. A primeira safra já acabou e a produção ficou em torno de 2 milhões e 300 mil toneladas. Um aumento de mais de 15%. Esse milho aqui é safrinha. A colheita deverá acontecer daqui a uns dois meses. Então isso significa que esses números deverão aumentar ainda mais. A estimativa da Conab aponta também crescimento de 5,1% na safra de feijão, com previsão de produzir quase 320 mil toneladas. A safra 2019 de trigo já foi encerrada e teve crescimento expressivo de mais de 126%, com a colheita de 158 mil toneladas. considerando todas as culturas, a área plantada em Goiás deverá ter um crescimento de 1,7%. O agro vai ser sempre a mola propulsora do nosso país. Nesse ano de coronavírus, mais do que nunca, a gente está vendo isso. Nós estamos aqui e o agro não para.